Bruxarias, mitos, maçonaria, superstições, tantas coisas ligadas aos templários. Quem foram realmente esse grupo de homens que se dedicaram a libertar a terra santa, mas que também influenciaram no futuro da civilização, na história da Europa? O que é que nós podemos realmente aprender desses cavaleiros medievais, nós que somos crismados e que somos soldados de Cristo? Que defeitos, que erros eles cometeram que nós podemos evitar? Como seguir as orientações de um São Bernardo que foi quem realmente inspirou o caminho dos templários? Todas essas perguntas podem ser respondidas, mas você precisa participar desse curso. Venha, assista, estou esperando você. Amém. Amém.